O cara que tava falando que não tem paciente de passar a prescina com pincel? Não tem mesmo? Não tem? Corno que inventou esse livro Corno é quem usa Negócio é esponjinha Ai 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 Tu é doido Suja tudo a mão Vamos, vamos Luvinha, luvinha Ué, não quer sujar a mão é trabalhar no escritório, moço Aí ó, TR Silva Ok Vamo ver Ó Que pesão, tá dando Olha os carros do Tira e Vinha, né? Não tem o que fazer Ó o Vitor, o Vitor Mandei trazer uma bagelha pro Vitor, tá parceiro Parceiro aí, né? Ok Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Tu pegou? Não, na verdade eu deixei ali e sai da minha boca Tá, e cadê o... Cadê o que eu te dei? O que eu te dei? Cadê Lona? Roubou, né? Olha o Vitor, ó Olha o Vitor, ó Cheio de sledzão agora Tá todo safadão Meteu os sledzinhos ali também, ó Ah, assim, mas ficou top Mas ficou louco Ó, verdão Mas ficou louco Ficou tesão, né, piá? Eu vou ligar os meus também Ó aqui, ó Tomar um banho Vou arrumar minhas coisas aqui Tirar os agresivos que tem aqui dentro Peraí Pertei Vou ligar os meus negocinhos também, né? Aí, ó Se já tem que deixar a chave virada Tem que tirar esse negócio de ligar na chave Ó Chama Oi, amigo Oi, gatinho Cheguei Tu vai viajar com o quê? Eu, você? Ah, vai tu, Marcio, mais Renato e mais quem daí? Ah, eu vou com você? Ah, mas tu, ah, vai Vamos comer um pãozinho? Trouxe Trouxe Ô, busato Vamos ou não vamos? Bora Bora Vamos dar Vamos dar Mas, homem, não terminou ainda de passar pretinho Você tá doido, homem? Vai, vai, vai Passa, Betinho Se copra aí É, rapaziada Temos aqui, né Na Noma do Brasil Já é quase duas horas da tarde Nós temos aí de toco O cara falou que não liberou a nota ainda pra 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 descarregar Essa desgraça Então aí Cheguei aqui, era Que hora era? Quatro e meia da manhã, eu acho Cheguei aqui Daí o pai Cruz e a mãe Renata Vem comigo Daí eles vêm buscar um caminho aqui Daí Cheguei aqui Deixei eles no hotel Daí vim pra cá Larguei a nota ali Botei pra dormir Me acordei Era meio dia Daí eu acordei Fui lá Daí eu perguntei Se ia demorar muito Ele falou que não sabia Porque não tinha liberado a nota ainda Deitoi esperando Cansei de dormir já Pra dormir aqui é complicado Porque Aqui é uma descida Aí o cara fica lá em cima do pai Nossa, me acordei com uma dor no pescoço Por tudo Tu é louco E agora o negócio é esperar Descarregar e ver o que que é o ideal da vida Leite eu sei que eu não vou carregar Porque esse caminhão aqui não carrega leite lá Porque lá eles não aceitam caminhão alto E não sei o que que eu vou dar da vida ainda Sei nem se vou carregar hoje Tinha que mexer nessa dispensão desse caminhão Não sei se o Marcos vai mandar eu ir lá mexer Não duvido muito Eu vou esperar aqui Vou Perdi as adesivinhas Olha o presente do bolo As meias que eu comprei Olha a minha meia De pelúcia Esse aqui é um passo frio nos pés Hoje o pai Chris tá de aniversário Ficando mais velho 38 anos acho que ele falou Não lembro direito A idade que ele falou Nossa, ele lançou tudo o adesivo aqui Do que eu me deu Deixa eu ter um lugar pra botar esse adesivo Depois eu acho Vou colar um Mordar minha meia A mãe Renata comprou essa mola pro Gustavo E deixa dentro do caminhão Colar um adesivo Vamos colar naquele abajurzinho lá Colar uns pequenininhos desse aqui E lá naquilo lá Fazer uma potagem Uma protagem É a bolsinha que eu ganhei do bracão Já tô usando ela Passei minhas coisas pra cá Desama essa bolsinha Meu Deus Beleza, grisado E eu vou Descarregar e nem sei o que eu vou fazer Nem sei que a hora que eu vou ficar vazio Já com pouco que vocês não me chamarem Eu vou lá de novo Porque já passaram um monte de caminhão na minha frente Já E aí falaram que não liberou a nota Não liberou a nota Toda vida nessa enrolaçada Que não é louco Tu é louco Ainda mais com bobina Quando é Slater ainda é mais rápido Agora com bobina complicou Tem que esperar Tem que fazer Tem muito o que fazer Enquanto isso Vamos inventar moda Já era Chama Aí ó Graças a Deus Depois de muitas horas que espera Bora descarregar Chama Já vou avisar o pai Que eu tô vazio Olha ele Deixou as balinhas Lindo Meu Deus Esquecendo tudo A mãe Renata Esqueceu até as notas As notas não As multas pra pagar Tu é doida Agora até fazer ar na manchaca Olha o colega já desde vim lá Fiz a plantagem Na barulha Nesse leão Total vizinho Ficou engraçadinho O cara já fazia ar Meu Deus O cara já tem a carrada Seu pai perguntou se ele já tava vazio Ele falou que não tinha liberado a matem Tempo lá na portaria E aí eles não deraram Vai lá não faz ar Faz ar Ar Meu Deus do céu Segundou Aqui ó Vamos descarregando já Pode descarregar rapidinho Eu estava fazendo a tênque Eu estava fazendo a tênque Eu estava fazendo a tênque E aí eles Eu estava fazendo a tênque Vai te matar, meu filho. Ai, ele é doido, meu filho. Tem um lugarzinho ruim de entrar, foi aqui, ó. Tem um lugarzinho ruim de entrar. Tem um lugarzinho ruim de entrar. E aí, vai te matar, meu filho. Tchau, meu filho. aqui no Maringá, o Márcio pegou a escanha zero ali, zero não, ele pegou um escanhão, um 380, esse aqui é aquele que faz bololololó, o parceiro é ele, aí ó, o cara só deu um pneu, pneu pra rodar tem, o que que essas mangueirinhas, a engraxadeira, da hora, tem um polimento no tanque, novinho por dentro, 13 anos caminhão, então cara parabéns, botaram parabéns de novo, inteirão, agora é só deixar no estilo, só ficar à frente, coisada, lá, 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 lá.